Oi pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que sempre mexe com aquele pessoal que tem um chal ou dois e quer acasalar, quer tirar filhotinho, ah eu tenho meu chal, queria tanto ver os filhotinhos dele ou tenho a minha chal, poxa eu quero tirar uma alinhadinha para ver como é que é, então hoje a gente vai falar sobre esse assunto eu quero acasalar o meu chal, o que eu preciso saber? Primeira parte do vídeo, eu vou tentar convencer você a não acasalar, na segunda parte a gente vai ver os procedimentos necessários para que isso aconteça da melhor forma possível. Vamos lá então, o primeiro bom motivo para você não acasalar o seu chal envolve custos Não é de graça, você vai ter que gastar dinheiro para acasalar o seu chal Mas poxa, como assim? Então você tem alguns custos que você tem que prever Primeiro custo é com veterinário É fundamental ou pelo menos é mais seguro que você tenha um veterinário que acompanhe esse acasalamento Então você vai envolver aí basicamente dois exames Ou um tração no início e outro no final Ou um raio-x Dependendo do veterinário e dos equipamentos que estão disponíveis Então você vai ter que fazer um investimento nesses exames Isso varia muito o preço de região para região Se tudo der certo no parto, beleza Não tem muitos custos com o parto Mas você corre o risco de ter uma cesárea E cesárea o custo pode variar bastante Pode custar de 300 a 2, 3 mil reais Dependendo do local onde você se encontra Então é o custo que você tem que estar preparado Vacinação Se você tirar uma ninhada Você vai ter que vacinar aquela turminha toda Você pode ter um filhotinho Mas você pode ter 10 filhotes É um custo que você tem que levar em consideração Assim como a ração que esses filhotes vão comer Você não sabe se esses filhotes vão ficar com você 45, 60, 90 dias Então você tem que estar prevendo esse custo de ração a mais A mãe vai comer mais ração também Enquanto estiver amamentando e no final da gravidez Então é um custo que você tem que prever Não ache que simplesmente vai colocar os dois A natureza vai agir E seu bolso não vai se movimentar Não, ele vai Outro custo importante Que para quem tem uma fêmea É o custo do acasalamento Então você vai ter que pagar de alguma maneira Ou você vai dar um filhote Ou vai dar metade da ninhada Ou vai pagar um valor fixo Dependendo do que for Você vai ter uma forma de pagamento Dessa ninhada Ou desse serviço de acasalamento Então você vai ter que meter a mão no bolso Ou com o fruto do acasalamento Ou efetivamente com a mão no bolso mesmo Com uma taxa Se você optar por um acasalamento de um canil especializado Já cria há muito tempo Normalmente eles cobram uma taxa Os principais criadores Ou aqueles que tem programas de criação bem estabelecidos Fazem uma avaliação no seu chão Então assim Eles normalmente não tem serviço rolar Pago e acasal Não funciona assim Eles fazem uma avaliação técnica Do seu cão Ver se ele está dentro dos padrões De conformidade Afinal de contas vai levar o nome do canil A frente Então qualquer problema que acontecesse É porque era o cão do canil Não era porque era um acasalamento terceirizado Então eles cobram E normalmente não se envolvem muito com o fruto dele Quer dizer Paga uma taxa Vai lá Acasala no dia E Tchau e benção Não tem Não esperem pensão Para o canil Para isso Um item que as pessoas não se lembram É que Quando você tem maninhada Filhote de chão Vocês sabem É um filhote muito bonito É muito fofinho Todo mundo quer pegar no colo É Quer curtir ao máximo É Mas se você fez um acasalamento É Pra Com o intuito inicial Tirar uma linhadinha Da Da sua chão Ou pra botar o macho Pra acasalar É Lembre-se que você vai ter que se desfazer desses filhotes E numa idade muito gostosa Você vai ter que pegar aquela idade mais gostosa De curtir o cachorro Que ele já passou das dificuldades do parto Quer dizer Que ele está começando a vir Começando a interagir Logo em seguida Você vai ter que se desfazer E pra quem não está acostumado Dói Não é fácil você se desfazer Daqueles Aquelas coisinhas peludinhas É entregar pra uma outra pessoa E muitas vezes Você não vai saber mais muito O que que acontece Então você tem que estar preparado pra isso Porque é muito comum Você É A pessoa acasalar Ah mas é fofinho É bonitinho Eu não vou vender Ninguém vai cuidar bem Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Quando você vê Você está com A família inteira E aí você tem um problema Porque eu não pode acasalar com outro E aí cada cio Se torna um problema E se você quiser tirar agora Uma linhada de um filho Você vai estar no mesmo problema Então Cuidado Pense muito bem nisso Outro quesito É o próprio benefício da raça Como um todo Você Adora o seu xau Você gosta muito dele Mas Existem alguns aspectos Que você tem que considerar O xau xau é um cão de raça E existe um padrão Esse padrão foi feito Exatamente Pra que algumas características Se perpetuem E essas características Não se alterem Principalmente no quesito De saúde Principalmente no quesito De comportamento Então É interessante Que você tenha Uma avaliação técnica De seu xau Pra verificar Se ele possui Qualidades interessantes No padrão Se o seu xau Por acaso Rosnou Mordeu Pro próprio dono Sabe quando você deve Acasalar seu xau? Nunca Um xau que rosna Pro dono Não deve ser acasalado De maneira nenhuma Não tem justificativa Mas ele era tão bonzinho Eu tratei bem Não Schau que rosna Pro dono Schau que não é confiado Não deve ser acasalado Simples assim Esqueça acasalamento Você vai passar problema Pra outros Então não faça isso Não acasar chau Com problemas de temperamento Chau com problemas de saúde Também devem receber Uma atenção muito grande Se o seu xau Tem problemas de saúde Conversa com o veterinário Verifica se é um problema pontual Dele Ou se é um problema Que pode passar Pra futuras gerações Ninguém quer passar problema Pros outros Ainda mais Se você quer tirar uma linhada E de repente Quer vender Porque não pode ficar Não tem conhecidos Que queira ficar As pessoas sempre vão achar Que você estava querendo Tirar dinheiro E as vezes você Está querendo só cobrir Os custos que você teve Então Cuidado Avaliação técnica É sempre interessante Mesmo que você receba Uma avaliação técnica negativa Quem vai avaliar Se vai ser um juiz Se vai ser um caninho especializado Ele não está muito preocupado Com a sua relação De afeto com o cachorro Ele vai avaliar Em cima de um padrão de raça Então as vezes Ele Não é uma questão De depreciar o seu cão Achar que ele É a pior coisa do mundo Não é por aí que funciona O que acontece É que as vezes Ele está fora E está adequado Com alguns requisitos Do padrão E isso pode se perpetuar Então você vai ter Chaus que Parecem chaus E chaus que parecem Lobos Raposas Chaus muito leves Chaus fora do Ou muito pesados Também Então de repente O negócio está O chau está exagerado Excessivamente enrugado Excessivamente peludo Também não é adequado Então uma avaliação Técnica É sempre importante Para verificar Se realmente vale a pena Ou de repente É melhor comprar Um novo cachorrinho Perfeito pessoal? Alguns mitos Então assim Ah se meu chau Não acasalar Ele vai ter câncer O meu macho Se não acasalar Vai ficar agressivo Não existe isso Não tem nada disso Você pode não acasalar O seu chau E ele vai viver muito bem Se você está preocupado Com a saúde Da sua fêmea Castra Sim Ela não tem infecção Útero Que é relativamente comum E pode levar a morte E as vezes pode ser Confundida com câncer Então Não quer acasalar Está com risco Castra A fêmea E se for o caso Está preocupado Com a agressividade do macho Castra o macho também E aí você evita Esses problemas Não é com a reprodução Que isso vai acontecer A reprodução do cachorro Não tem nada Nenhum estudo Que a gente consiga dizer Com segurança De que Ah se ele acasalou Problemas serão evitados No futuro Muito pelo contrário Uma coisa importante Que você tem que ter em mente É que se todo mundo Tiver o mesmo pensamento De que Ah eu vou tirar Uma ninhadinha Da minha chau Do meu chau Se todo mundo Pensar assim O que vai acontecer A sua chau Vai ter Cinco filhotes Esses cinco filhotes Vão ter mais Cinco filhotes E E aí vai Então em muito pouco tempo É Vai estar tudo Inundado de filhote Vai estar tudo Inundado de De chau chau E você não vê Tanto chau chau assim É O que que acontece Isso eu estou falando De qualquer raça Começa Em alguma Alguma Algum momento Vai miscigenar Então alguém Vai Um chau vai cruzar Com um fachorro não puro Você vai ter problemas De desvio de temperamento Você vai ter problemas De desvios De padrão sérios É Como a gente já tem Então Curta o seu chau Ele não precisa acasalar Se você quer um Quer curtir um filhote De repente Verifique se existe Algum Algum canil Na sua região Se você quer curtir um filhote Lá ver Visitar Conhecer É Acompanhar Então Se todo mundo Quiser acasalar Não vai ter mundo Para tanto cachorro Então Curta o seu cachorro Muito É Se você quiser um Um filhotinho É Verifique se tem canis Na sua cidade Vá conhecê-los Ou Ah Eu quero ficar Com mais um cachorro Então adquira Mas não vai sair mais barato É Então Essa é a dica Que a gente dá para você Vamos casar Mas Vamos lá Se você quer acasalar Quais são os conselhos